E aí 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 É só, eu já apontei aqui O sistema E passar a marcha Agora ficou tão perto que eu pensei Até que tinha dado errado, porque Essas marchas Aqui, elas passam Quatro marchas aqui pra frente, a ré Primeira, terceira E quinta, agora são tão coladinhas Que eu pensei que tinha sido Eu digo, só acertei Que tá duas marchas, mas depois que eu fui Mais paciência e ia olhando É porque as marchas é bem pertinho, depois eu vou ligar pra você ver Ela funcionando Aí aqui ó, o varão Essa parte aqui é aquela bucha que eu mostrei a vocês Um parafuso Outra bucha, essa aqui é a bucha de amortecedor Acho que é da Tornado Essas motos na grande É uma buchinha aqui, só pra fazer isso Aí aqui tem Essa peça já que é do Fiat É daquela que tem Um pinozinho bobo aqui Aí eu botei o parafuso pra passar por dentro Soldei a porca não Soldei a cabeça dele aqui Pra ele ficar só fazendo isso Mas dá pra você fazer também Pegar as perninhas aqui E colocar Dá certo também Só que ele fica um pouco mais pra frente Então corta isso aqui menor Não gosto de deixar dessa distância Porque o cara não fica batendo o cotovelo Na carroceria Quando tá fazendo o recheio Passa o recheio das marchas pra trás Aí aqui ó O canin vem ó, um tubo só Aí o tubo vem Passa Aí ele encontra até aqui Nessa pecinha Aqui eu fiz esse Essa curvinha Parecendo um Z Todo Cheio de curva Aí por cima aqui eu acho Dá pra ver melhor Dessa forma Deixa eu ver se eu consigo Mostrar de uma posição melhor Aqui eu fiz tipo Uma escadinha né Vem aí vem Um batendo na escada Pra poder pegar esse Essa bieleta aqui Aí eu peguei essa bieleta E me dei Um pedaço daqui Até aqui Pra poder dar certo Essa outra Eu já tinha mostrado a vocês Tá inclusivo até Esqueci de arrochar o parafuso Eu tenho que apertar bem direito aqui Eu tava andando por todo canto aqui E com ela folgada A gente aperta essa porquinha E umas porquinhas Até chatinhas de achar Uma deu certo ali A outra deu certo Nesse local Dessa forma aí Ou bem simples Esse daqui Não é tão fácil de fazer Se você não tiver entendido como é Mas eu vou passar as marchas ali na frente E vocês vão ficar olhando aqui Como vai ser A mudança de marcha Olha aí pessoal Fazendo um movimento Pra trás E pra frente Agora o movimento De um lado pra outro Olha O movimento lateral é assim A gente faz um movimento lateral Aquele pivôzinho Do canto lá É que mexe ali Tá vendo Porque isso aqui roda Aqui vem Mostra lá de casa Quando a gente roda a lavanda aqui Ela passa Ela desce Empurra pra baixo Agora só for o movimento Pra frente e pra trás Ele fica lá parada Agora quando a gente mexe lateral Aí ele muda essas marchas Eu vou ligar ele aqui Pra gente mostrar A vocês Ele rodando Passando as marchas Pra você ver A diferença de De marchas Olha pessoal Vou começar logo com a ré A ré Tem bastante força também Primeiro E aqui Ele nem sai Praticamente Agora é tudo bem pertinho Eu marquei até um canto Aqui assim Marquei assim Com a unha A quinta Fica ali A terceira A primeira E a ré A ré Bem A gente vê ela bem No cantinho aqui Da Aí pra frente Pra frente Aqui ficou só Segunda Segunda E quarta É que a gente tem que se acostumar Com a distância Segunda Nossa É praticamente não sair do canto É a diferençazinha mínima Porque a alavanca aqui ainda é grande Pra ela Mas só que se encurtar muito O movimento da alavanca Fica muito Muito longo É melhor a pessoa se acostumar assim Ó Na dúvida É bom botar a ré Que a primeira é do lado Aí ó Segunda Terceira Quarta Tá rindo até apagou 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 Tá rindo até apagou